Será que é preciso treinar todos os dias para de fato você correr bem, você ter bons resultados na corrida? Bom, nesse vídeo eu vou tirar essa dúvida e mostrar aqui o passo a passo do que você deve fazer para de fato conseguir organizar os seus treinos e escolher os dias certos para de fato estar correndo bem e tendo o melhor desenvolvimento dentro da corrida. Fala galera, eu sou Renan Teles, treinador e atleta e hoje eu quero responder uma pergunta que sempre me fazem e é a seguinte, eu preciso treinar todos os dias para correr bem, para melhorar a minha performance? Bom, nesse vídeo eu vou trazer essa resposta para você, para de fato você acertar os dias da semana para você estar treinando e ter o melhor desenvolvimento na corrida. Mas antes de tudo eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo porque é muito importante para a divulgação do nosso canal e para esse vídeo chegar a mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo do mundo da corrida porque a gente traz notícias e dicas para você ficar por dentro de tudo que está rolando nesse mundão da corrida. Beleza? Então se inscreve, ative todas as notificações e bora para o conteúdo. Bom galera, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser bem breve e eu quero deixar aqui na limpa para vocês se de fato é necessário treinar todos os dias para você correr bem. Então vamos lá galera. Bom, seja você um atleta amador, um atleta que está buscando performance, um atleta de elite você tem que rever os seus dias de treinamento, tá galera? Um atleta de elite normalmente ele vai treinar sim todos os dias da semana e vão ter dias aí que ele vai treinar até um segundo período, vai treinar duas vezes no mesmo dia, tá galera? Mas mesmo os atletas profissionais tem dias que eles vão tirar um off, vão dar um descanso, vão dar um repouso por corpo, tá? Porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Os benefícios que a gente tem dentro de uma sessão de treinamento, eles só serão qualificados, só estarão aí no nosso corpo de fato quando a gente descansar. Então os benefícios do treino, ele vai vir com o descanso galera, então não adianta você só dar pancada em cima de pancada e não descansar, tá? Os atletas de elite normalmente eles fazem um treino mais forte pela manhã e à tarde ou de tardezinha eles fazem um trote bem solto, um treino regenerativo para estar recuperando e nesse meio tempo eles dormem e eles conseguem descansar para de fato ter o ganho da sessão de treinamento, tá? Agora partindo aqui para os atletas amadores, normalmente os atletas amadores tem que treinar, trabalhar e depois aí que eles vão descansar ou mesmo ele trabalha, faz o treino para depois conseguir ter um descanso legal, tá galera? Se você é um atleta amador, eu vou colocar aqui para você, não precisa treinar todos os dias se você quer ter uma boa performance, treine seis vezes na semana, tira um dia da semana para você ter um descanso para você conseguir recuperar e ter aí todos os benefícios das sessões de treinamento que você fez na semana, tá? Eu vou colocar aqui por mim, tá? Eu sou um atleta aí que busco a minha melhor performance, eu mudei bastante aí o meu dia a dia eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus alunos para cuidar, eu tenho a loja do meu pai para estar cuidando então eu tenho um dia bem corrido, mas eu tento fazer ali todos os meus treinos, tá? Tem dias que eu consigo acertar ali dois treinos no mesmo dia, tá? Mas sempre eu tiro um dia de repouso na semana, mesmo buscando alta performance eu tiro um dia off para me conseguir descansar de fato, tá galera? Então é muito importante isso, tenha um dia off pelo menos na semana até os atletas de elite, às vezes eles treinam ali duas, três semanas e tem uma semana ali que eles vão tirar um dia off sem fazer nada para estar recuperando, tá? Então você que é um atleta amador que está assistindo esse vídeo deixe um dia de repouso para você conseguir descansar e tirar aí aqueles incômodos que você teve aí durante a semana e de fato conseguir trazer aí todos os benefícios das sessões de treinamento então está respondido galera, não é obrigado você treinar todos os dias da semana para de fato ter uma boa performance como eu disse, muitas vezes a gente consegue ganhar mais descansando do que treinando então faça bons treinos, dê o repouso correto, tá? evite de fazer duas sessões de treinamento muito fortes uma seguida da outra para não ficar acumulando treino ali e você correr risco de machucar, de ter um overtraining ou mesmo não conseguir performar por conta que você vai estar cansado e não vai estar conseguindo dar um descanso ideal se você está treinando todos os dias e mesmo assim quer continuar treinando faça pelo menos isso a cada duas semanas treina duas semanas direto e na terceira semana dê um dia off aí para você conseguir descansar é isso aí que muitos dos atletas de elite fazem, tá galera? eu faço isso também às vezes eu treino ali duas semanas direto sem descanso na terceira semana eu tiro um dia ali para estar descansando também isso também é uma boa estratégia, beleza? mas você atleta amador não precisa, não é obrigatório treinar todos os dias, beleza? e lembrando galera, um ponto muito importante também é sempre legal você ter o acompanhamento de um profissional de educação física para estar montando certinho a sua semana de treinamento colocando cada treino no dia certo para você não ter problema e de fato conseguir evoluir tem aí todos os benefícios de cada sessão de treinamento para quem não sabe eu tenho a minha mentoria de treinamento online então se você não tem treinador e quer treinar comigo à distância vem para o Team RT Run que a gente trabalha com o treino da elite para você para de fato você atingir cada um dos seus objetivos na cuida que a nossa metodologia ela é profissional para de fato te ajudar a conquistar seus objetivos, seus recordes pessoais então se você quiser treinar comigo à distância mande ou eu quero no primeiro link da descrição que você vai me chamar lá no WhatsApp também vou deixar o número do WhatsApp aqui me chame lá que eu vou estar te apresentando como funciona aí a nossa metodologia de treinamento e te mandando todos os planos, os valores para ver qual se encaixa melhor para você, beleza? então vem ser um campeão, vem para o Team RT Run bom galera, então o vídeo de hoje foi esse tirando essa dúvida aqui se é necessário treinar todos os dias da semana para você ter um bom desenvolvimento na corda, se você curtiu esse vídeo deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se você não é inscrito por aqui se inscreve no nosso canal vai ser um prazer de ter aqui nesse mundo dos loucos para o Corrida não se esqueçam de me seguir lá no Instagram por lá o Tago também é conteúdo diferenciado para vocês, beleza? e mostra aí o meu dia a dia de treinamento o meu dia a dia aí no geral, beleza? me sigam lá, Renan Teles Run então é isso galera, tamo junto e até o próximo vídeo corra para o sucesso fui! Tchau 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 Tchau